Olá. Posso ajudar? Quero comprar toalha. E um roupão pra sair do banho, assim, um penhar bem fofinho, tá? Você tem um chinelinho também daqueles que nem tem motel? Olha, duas quadras só daqui, você vai encontrar uma loja bem grande, acho que bem mais em conta. Ah, não entendi. Tô com cara de nenhum problema de dinheiro? Olha isso, Tatiana. Isso aqui é perto, ó. Que delícia. Eu nem sabia que isso existia. São penas de papo de ganso. Peraí, papo de quê? Papo de ganso. Papo de ganso. Peraí, você tá falando sério? Penas de papo de ganso siberiano. Esse aqui, dá licença, é do mostruário. Faz o já. Quero dois. Agora eu quero toalha, vambora. Dó, toalha. Ah, quadro de banho, quadro de rosto, tapetinho dois, tá? Ah, e um roupão bem comprido, tá? Olha ali, gente, chinelinho que eu tinha falado. Aqui, ó, o chinelinho que eu te falei. Olha, Tati, bem gordinho. 835 reais. 800... 10, 20, 30... Caraca, deu certinho. Amém. O cheque não é seu? Como não é meu? É meu. O Olavo me deu. Não, senhora, eu quero dizer que a senhora não é titular da conta. Nós não aceitamos cheque de terceiros. Fala português aí, faz favor. Ela tá dizendo que só aceita cheque seu, da sua conta. Mas eu não tenho conta. Isso aí tem fundo, minha filha. Ô, minha namorada é rico, liga aí pro banco, pode perguntar. Não posso aceitar mesmo, querida. Quer dizer... Que eu não vou poder levar nada? Pantufa custa 50. O que que é pantufa? Chinelo. Não... 50, né? Eu vou precisar do dinheiro. Eu tentei te avisar que a senhora estava entrando na loja errada. E eu posso saber por quê? Se a senhora não entendeu, infelizmente eu não vou ser capaz de explicar. Mostra quem te atendeu aqui. Ela ali. Por gentileza. Pois não? A minha amiga veio ontem aqui e foi muito mal atendida por você. Eu quero saber se você tem capacidade de desfazer esse mal entendido ou se eu vou ter que falar com o dono dessa loja que, aliás, me conhece desde que eu nasci. Perfeitamente, senhora. Eu estou aqui pra servi-los. Ah, que bom. Fala pra ela o que você quer, Bebel. Dois travesseiros de papo de ganso. É... Siberiano ou canadense? Que é ele que eu apertei e você mandou ela largar? É o siberiano. É, realmente. Esse é o melhor. Eu vou separar dois, né? É. Tá bom. O que mais? O que mais, Bebel? O que mais você vai querer? Você não tava querendo as toalhas? Compre as toalhas que você gosta. Eu vou ficar sentado aqui esperando, tá? Pois não. É... Que tipo de toalha? Aquela... Aquela grandona assim, meio enorme. Ah, eu me lembro. Eu me lembro. Foi essa aqui, não foi? Hein? Essa toalha é maravilhosa. É uma ótima escolha. Você quer... Quer sentir? Já senti ontem. Quatro de banho, quatro de roxo, dois tapetinhos. Olá, Olavo. Vem cá. A gente... Será que eu podia levar, assim, um roupão igual e um chinelinho bem gordinho? Vem cá. Ela quer um fofinho. Um chinelinho fofinho. A pantufa. Tá bom. Vou separar também. Vem cá. Aqui ninguém serve uma água, um café pros clientes, não? Por favor. Um... Um... Um espresso... Um... Uma fluta de espumante. Vocês aceitam? Quanto custa esse espumante aí? Ela tá oferecendo. Traz um café pra mim e um... Um espumante pra ela. Pode trazer, por favor? Ei, Bebel, o que mais você quer? É... Lençóis? Você não tá precisando de lençóis? Não, como é que tô? Então. Tá. Mostra o lençol aí. Lençol? É. Tá bom. É... Eu vou sugerir pra você... Os desse tipo aqui. Não, desdobra aí, minha filha. Eu quero ver. Abre aí. Ah, tá aberto, né? Não, não. Gostei de lençol nenhum. Vou levar lençol, não. Só o que eu separei mesmo. Então é isso, tá? Só o que ela separou. Tá bem. Muito bom esse chuveiro mesmo, hein? Chuveiro bom, a água bate nas costas da gente. Chega a doer. Eu tô começando a achar que eu fiz um bom investimento mesmo. Até eu tô aproveitando o chuveiro e tudo. E eu? Ai, eu alavo por mim. Eu ficava rolando por cima dessas minhas compras a noite inteirinha. Nunca tive tanta coisa de rico, rapaz. Você é uma mulher ingrata. Eu? Ingrata. Você deveria tá rolando nessa câmera comigo, não? Com essas coisas. Ah, não. Não fica assim, não. Vem cá. Senta aqui, hein? Vem cá, ó. Obrigada. De verdade. Se não fosse por sua causa, minha vida ia ser a mesma tristeza de sempre. Não exagero se eu só te dei uns presentes, meia dúzia de coisas e nem nada. Pra você que sempre teve tudo. Que podia escolher, eu não. Já te falei da minha infância lá em Minas, né? Passei fome lá. E se eu sei dar o valor das coisas que você tá me dando aqui? A vida é dura. Você não tem ideia das coisas que a gente tem que engolir só porque é pobre.